Vem, eu, satisfação, começando a rimar, eliminatória, vamos eu, então agora o jogo vem se expressar Até porque eu falo rimando contigo, agora eu vou ouvindo que você é previsível Hoje o jogo vai abrindo até o futuro e destruindo tudo que é invisível Número 1, 1, 2, 1, quando você vem na frente da nossa cabeça Ferte agora, não crença, o jogo agora você não pereça Até porque tudo que é do interesse, com certeza onde a minha interessa Só que eu não levanto a minha cabeça pra desmerecer quem crença Cresce, nossa vida agora é meu mano na batida, você sabe que eu chego até pro bando O menino tá todo sério, parece que é batalha com esse menino que tá jaqueando O menino tá todo sério agora, tá ligado, que é um brinque, tá Ei, como esribando um sério com o jogo, você tem que ter certeza na hora de profanar Direto de resposta do Goi, o menino é que é o nome ali Literatura é minha arma, poeta e não traficante, o que vocês querem ver E que nós corre dos policia mesmo sem ser traficante pra não escorrer Você disse que ideia você tá expressando, só que cê saca que eu quebro teu boné Tua ideia cê expressa, só que minhas ideias mais expressa do que café Fazer que eu fico deu pra entender que cê não venta como que eu quebro no baque É um presente, vai pro futuro com o microfone, eu sou projeto é o maná Que tru, sabe que eu quebro, MC que bola muito, mas tá cego Pensa que me ganha, mas cê saca que eu tô desmontando tudo aquilo como se você fosse só linha de ego Mano, disse que quebra, cê quer me ganhar, só se saca que eu sou MC Sou sério, mas minha seriedade que dança, hoje cê chama de Rei Davi Ou não, só te quebraram, porque cê saca que cê vai pro chão Num seu Rei Davi, vai da minha sabedoria, saca que eu sou Salomão Foda de ouro, mas eu tô fazendo isso aqui, porque sai que esse é o hip hop Eu sou fatality, então é Diego, você quer me ganhar, chamute é Glock Cê não consegue, como que eu faço, só que cê saca que esse é o beat, é o Glock Você pega Kalixiricobi, mas não consegue porque ele me segue da Xiric Aí rapaziada, vamos sentir a energia do bagulho, demorou, coloca geral a mão pra cima e vamos chegar na vibe Vem assim ela, ye, mas se cês amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Mas se cês amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Mano, você é Cris Brau, porque a gente me engana E aí? Tu começa de novo, 45 segundos É, ou é isso Bota no Brasil, hein, cara Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele, bota ele E aí? Hã? Mas é que bando quebrai esse cara com ontem em mal aproveitação Você tava no alto desafio, até o que te move Se eu passei mistok E hoje você então não encope Porque quando Eu to te quebrando Na televisão da vitória Cê recorde Porqueل´sa vez que não vai ter Eu to fazendo isso mesmo Arte pra crescer Já quer caçar Improvisada Você é MC Que trancana O... M, beba. Boa, vem. Só arriscada Otário, hoje tô te quebrando Fazendo isso mesmo, meu nível tô elevando E quando eu vou entender que aqui hoje eu tô maduro Concerto meu belo e se não tira ainda volto pro futuro Distante daqueles caras que tá no beat Eu tô se inscrito só em linha reta no beat Mas só não na sinfonia com o Beto, vem Cê não entende como eu faço, então o Beto vem Vai quebrar esse cara que não é bom Tô fazendo isso mesmo e esse é o som Você pode sorrir porque cê sabe que essa é a mandiga Porque ninguém ganha gojeta quando paga de purinda Bora, 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 solta o beat, mira Aê, aê Se chamar dois em si que vão cair pro banque-banque O que que vocês querem ver? Só em si São dois, vão soltar que vão cair pro banque-banque Mais do que vocês querem ver? Só em si Aê Satislação, humildade é começar Me chamou que eu trabalho na UNP Eu vou ter que expressar Então, irmã do seu otário Irmã diferente, pois eu bato agora no universitário Hoje eu acompanho, moleque, esse espírito Só que no final eu mantenho o meu dom Ele é seu espírito Hoje eu sou chave Se que o mal e se caminhe os bons Vou te colocar o outro Quando a campanha passa Já tá ligado o novo Quando o assunto desgraça Onde sem rima, a bola vinha passa Então, falou de escadaria Agora que é de graça Se é escadaria, mas se houvesse no ascendante Não deixe no reto, porque sei no enrolante Então, já tá ligado Se me parado ao passo E agora, tô improvisado Ele pode ser escada Só que minha rima tá mais calculada As suas tudo foram decorada Enquanto eu sou freestyle e a existência A sua não vale de nada Terceiro, 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 terceiro Meu patado e família, acredito em vocês Terceiro, casa, ela reage Jurado, três, dois, um Terceiro, Ronda, zero, Ronda Terceiro, três, dois, um Terceiro, três, dois, um Moleque que pensa Que encaixa na rima Decorada não é nilo Mas cê não é menina Pensa-se no seu rap Tá difícil em sua vida Você disse pra só te seguir os bons Tô fazendo essa parada Enquanto saca que hoje eu vou, mano, andando bem Eu não quero que só me sigam os bons Sigam-me os maus Pra esses maus melhorar também Cê não entende como é o seu planeiro Vê pra entender, te quebro Porque pra mim você sempre tá perdido Vida é uma escada Sobre de degrau em degrau É melhor ser amado E nunca fui um temido Só que você não tem temor A temerância é porque você é que vacilou A maldade não vale da verdade O problema é que vem a inocência Descante e fala a verdade Essa esperança é quem é inocente Fala a verdade Cê nunca trocou com uma criança Otário Deixa que é meu sujeito Ser criança é sem esperança E mais esperança Falta muito argumento Sou uma criança com que você vacila Até porque meu verso é precioso Quando eu era juventude Eu vim na fim da vida E vim que a criança olhou no espelho Porque eu tô idoso Você é vacilão Você anseia pela vitória Mas eu te quebro o seão Eu passei a entender Que aqui é o espelho Você é criança Só que os idosos Deu velho aconselho Mas eu tô no plano Você é aquele idoso Que não senta a cadeira De 60 anos Então Cê cai para aliado Você é um idoso Só que parece que é tão besticado Idoso que não tá sentando Nessa cadeira Deu pra entender Que eu sou idoso Que cola e sempre faz zima Você é um idoso Que vai no preferencial Sou idoso Que hoje vai ajudar E derrubar a guardinha Barulho Agora é barulho Só me descer no rádio Barulho Tentei jogar no boga aí Terminou Se você achou que a minha direita Gomes MC Sua superior Barulho E mão pra cima Agora Se tu achou diferente No bagulho Tu achou que foi Diogo MC Barulho E mão pra cima Com vocês Mas Gomes Jornal 3 2 1 Os dois No Gomes Gomes Próxima tarde